Alguém me chamou O dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu ouço A outra, hein? Viva a vida! Viva a vida! Essa terceira idade que está aqui hoje no Dedo de Prosa começou a animar o nosso programa. Você que está ligado aqui na TV Horizonte, são 20 anos no ar do primeiro programa da televisão do Brasil. Voltado para a terceira idade em todo o Brasil, pela Parabólica Digital e no canal 30.1, na região metropolitana de Belo Horizonte. Só alegria! Viva a vida! Oh, beleza! Entra para cá porque a casa é sua, essa cozinha aqui é simples, mas a gente tem o coração aberto, cheio de alegria para receber você de todo o país. E no norte do Brasil, nossa TV Nazaré, a audiência crescente da TV Nazaré, aí em Belém do Pará. Oh, coisa boa! Campo Grande, nossa TV Imaculada. Um abraço carinhoso para toda a equipe da TV Imaculada em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Pará de Minas, Minas Gerais, TV e TV Integração. Também em rede conosco, a nossa filiada TV Educar, lá em Ponte Nova. E em Viçosa, TV Viçosa, vão ter você conosco em Montes Claros, na Vim TV. É o grupo Viva a Vida! Alô, Betim! Você que está aí, Betim. Esse grupo aqui é do Jardim Teresópolis, em Betim. E chama-se Viva a Vida da Terceira Idade. Alô, Betim! Lá em cima, ó! Só na alegria! Ei, Alô, Betim! Está te lindo aí, Alô, Betim? Beleza! Sara, viu que essa música é para a senhora? De casca, casca, casca! Eu estou vendo que eu posso cascar. De casca, casca! O milho! De casca, casca! Fazer um coral, viu, Santarese? Não é? O milho ficou legal? De casca, casca! Muito! Está lindo! Muito bem! Está todo mundo tinindo aí, tá, Alô? A música é rica, ó! Vou descascar, ó! Vou descascar! E depois fazer o bolo! Vou descascar! Donicinha, vou contar para a senhora uma coisa. Eu tenho um amigão que é como se fosse um irmão meu. Ele se chama Kênio Pereira Davi. Ele é lá de Pedra Azul. Mas mora aqui em Belo Horizonte há muitos anos. A Juliana Almeida, a esposa dele. E esse tem uma roça do lado da minha roça, a senhora sabe, né? É mesmo? É! Aí ele é amigão de anos. Vi mais de 20 anos de amizade. Aí ele virou para mim e falou assim... Oi, Juarezão! Falei, o que foi? Falou assim, ó, o milho que eu plantei lá em casa já está bom. Vai lá roubar! Ai, ai! Tinha muito assim? Só acredita? Não, não é possível, Juarez. Aí eu fui e fui lá roubar umas espigas de mi para a senhora. E liguei para ela e falei, ó, roubei umas lá para levar para a Dona e Cinha. Falei, que beleza! Isso aqui vai dar um bolo. Olha que maravilha! Presta atenção, Dona e Cinha. Olha isso aqui. Bacana demais, demais. Está ótimo. Não tem um agrotóxico. Essa é uma das vantagens, né, sr. Juarez? Bom demais, não é? É, e se o senhor quiser fazer uma peruca, está no jeito também. Mas eu trago o mi para a senhora e a senhora vim fazer bullying comigo. Não, isso é... Bullie, sr. Juarez, para mim, é parente da chaleira. É bullying quando critica o outro. Mas eu conheço como bully. Né? Ô, Dona e Cinha, eu estou fazendo implante para tampar aqui a careca. Não, mas eu estou falando, é brincando, sr. Juarez. Mas a senhora sabe que deu até uma ideia boa, quem sabe? Passa uma cola e prega. Bom, então, o senhor vai ficar uma beleza. Olha aqui que cabelo bonito. Ai, lindo. Já vim com luzes, né? É isso aí. Eita, nós. Então, você que está aí ligado, o Dedo de Prosa, hoje, com muita alegria, com muita energia, olha que povo bom que está aqui, de Betim. Viva a vida! Que alegria receber vocês. E para você que está aí em casa, no Brasil inteiro, a cozinha já começa com música. Uma cantora muito animada. Ela nasceu lá em Montes Claros, daqui a pouco a gente conhece a história dela. E hoje está aqui na nossa cozinha para cantar para todos nós, Dani Oliveira! Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurado e pis se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido. Toma um banho de lua, numa noite desvendor. Sinta a força da magia, a magia do amor. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido. Canta comigo aí! Tim, 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 raio de lua. Tim, 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 baixando bem, oh, mundo. Oh, lua, grande da lua, vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurado e pis se atreve. É tão bom sonhar contigo, oh, luar tão cândido. Tim, tim, tim. Raio de lua, tim, tim, tim Baixando bem, ó, o mundo Ó, lua, candida lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Se o luar é meu amigo Se mensurar e nem se atreve É tão bom sonhar contigo Ó, lua, candida lua É tão bom sonhar contigo Ó, lua, candida lua É tão bom sonhar contigo Ó, lua, candida lua O nome dela é Dani Oliveira! Bacana demais! Obrigada! Mas que energia boa! Quando eu cheguei aqui e já vi você E esse time seu aí Falei, gente, mas que energia boa Que a Dani transmite! Obrigada, que bom! Isso é o piqui de Montes Claros? E a carne de sol, né? Que não pode faltar um pouquinho dos dois Você nasceu lá em Montes Claros? Nasceu em Montes Claros Norte das Minas Gerais Norte de Minas Que bacana! Um abraço pra turma que assiste lá Pela Vim TV, né? A televisão bacana lá de Montes Claros Que retransmite o dedo de prosa Isso aí! E essa carreira sua, hein? Toma aí, graças a Deus Um tempo na luta Uma luta diária Mas uma luta maravilhosa De muito prazer, graças a Deus Há 10 anos eu trabalho só com música Aqui em BH E tô aí Viajando por causa de lugar Desse mundo de meu Deus Mês que vem também Pirapora, Barraginha Se liga que nós estamos chegando aí Se Deus quiser Mês que vem nós estamos lá Bacana demais, viu? O Manutinho já teve aqui Porque quando o Manutinho veio aqui Eu falei assim, gente O dia que o meu cabelo Dar uma crescida Eu vou deixar igual o dele Você lembra o Manutinho que eu falei? Apresenta essa turma aí pra nós Vou apresentar então Esses meninos maravilhosos Como você já falou O menino do cabelo é o Manutinho Grande Manutinho Obrigado pela presença, viu? Lembrando que ele pagou Para as meninas ali Dois reais cada uma Para pagar palma bem forte Ah, é? Desse jeito? Tudo no pagamento Everton Cogumelo Grande Everton Violão Na sanfona O Wellington Nosso jacaré Aê, jacaré No contrabaixo O TRB Muito bom Como é que é? TRB TRB? Isso Algumas pessoas confundem Chamam de JBL também Mas é TRB Ah, JBL é a caixa de som, né? Mas é TRB mesmo Obrigado E na batera Nós temos o Nando Drums Grande Nando Drums É a Dani Oliveira E banda aqui No nosso dedo de prosa Daqui a pouquinho Tem mais para você Que está ligado aí Eu quero saber Quem é que está ligado No Brasil No nosso programa Dedo de prosa Dona Anicinha Só mandar um zap 9 91235341 Lembrando que o DDD de Belo Horizonte É 31991235341 Está aí na tela Para você, tá bom? Gente Minas Gerais Já conhece o Medicênio Ele é o plano de saúde Exclusivo da geração Que é jovem Há mais tempo Do que todas as outras gerações Sabe qual é? É a geração mais Porque essa coisa De chamar gente experiente De gente idosa Já ficou velha Hoje todo mundo Vive com mais qualidade E tem muito Que aproveitar No dia a dia O Medicênio É exclusivo Para quem tem 49 anos Ou mais Só ele tem o programa De medicina preventiva E o atendimento especializado Que você merece Ligando agora No Medicênio Você vai conhecer Serviços e condições Que vão te ajudar A aproveitar O melhor da vida Todos os dias O telefone do Medicênio Está na tela Para você 31BH 25769001 Anotou aí? 25769001 Pode confiar O Medicênio É o plano de saúde Da geração mais Grupo Viva a Vida De Betim Minas Gerais Ô Ney Tudo bem com você Ney? Você é o coordenador Não É o Como é que vocês falam? Orientador social Isso mesmo Do grupo Viva a Vida Sim É o grupo do Crass Que funciona lá E eu estou lá Com o orientador Com ele Esse grupo maravilhoso Cheio de vida mesmo Cheio de vida Que coisa boa Daqui a pouquinho Nós vamos falar De pensão por morte Com o Lúcio Almarmelo Nosso amigo do INSS Tudo bem? Isso de volta Não é para trazer novidade Para todo mundo Quando você vem aqui Nessa mesa A informação importante Que está chegando Na Lúcio Almarmelo É com certeza Nem sempre São muito boas Mas são necessárias Pois é Essa no caso Da pensão por morte São as novas regras Que nós vamos falar Daqui a pouco Exatamente Muito bom E a Nilza Que está aqui também Toda bonita Tudo bem Nilza? Tudo bem Obrigado Olha a cara Do bolo de cenoura Que a Nilza trouxe A receitinha Daqui a pouco No dedo de prosa Nós voltamos em Todo o Brasil 20 anos O primeiro do Brasil Para a terceira idade Viva a vida Essa�ng Legenda Adriana Zanotto